e Azulinos e Azulinas acaba de sair no jornal de grande circulação da nossa querida amada capital no dia 25 de outubro de 2022 ou seja nesta terça-feira no jornal da cidade número 14.722 na sua página 7 a divulgação do edital de convocação para as eleições do confiança que será realizada no dia primeiro de novembro de 2022 dizendo o seguinte edital de convocação em cumprimento as disposições estatutárias conforme o novo estatuto aprovado registrado em 12 de 11 de 2004 e publicado em 16 de 11 de 2004 estamos convocando os associados para reunião de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia primeiro de novembro de 2022 terça-feira na sede da Associação Desportiva Confiança com endereço na rua Epimondas Salmeron número 118 no bairro industrial nesta capital às oito horas em primeira convocação e às oito e trinta hora da segunda convocação e às nove horas em a última convocação para tratar dos seguintes assuntos primeiro eleição do Conselho de Administração Diretoria Executiva e Conselho Fiscal a a comissão eleitoral presidente Valmir Alves Torres vice-presidente José Emílio Cunha Júnior e secretário Cléreston Santana Magalhães B calendário eleitoral ver anexo c prazo para registro da chapa setenta e duas horas antes da data e horário das eleições até as nove horas do dia vinte e nove do dez de dois mil e vinte e dois de dia e hora e local da eleição dia primeiro do onze de dois mil e dois terça-feira das nove às dezessete horas na Associação Desportiva Confiança Aracaju Sergipe vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois José Glenson Mendonça Cruz assina o documento presidente do Conselho de Administração bem com isso agora é as chapas serem formadas para que a gente no dia primeiro possa eleger o presidente do Confiança para o triênio dois mil e vinte e três a dois mil e vinte e cinco maiores informações no programa Dragão Mania que vai ao ar às dezenove horas e trinta minutos de hoje até lá E aí E aí E aí E aí E E aí Obrigado.